Nas novelas, os galãs vivem uma jornada heróica e mesmo que existam vários problemas, o protagonista sempre terá um final feliz. Mas e os atores por trás desses personagens? Eles nem sempre conseguem superar os dramas de suas vidas. Hoje, vamos falar da subida ao topo e a queda do saudoso Lauro Corona. Já clica no gostei, se inscreva no canal e comente qual é a sua novela favorita do ator. No dia 6 de julho do ano de 1957, nasceu Lauro Del Corona. O pequenino cresceu na zona sul carioca. Então, nunca lhe faltou nada devido a sua criação em uma família de classe média alta. Mas o esforço para correr atrás do que ele desejava também nunca faltou. Iniciado no trabalho aos 16 anos, o adolescente atuou como o vendedor na boutique de sua mãe. Mas não por muito tempo, porque desde cedo, Lauro percebeu que seu lugar não era nas quatro paredes de uma loja, mas sim onde os holofotes da mídia estavam. Um ano depois, ele passou a estrelar comerciais publicitários de marcas como Bob's e Coca-Cola. Então, não demorou para que o diretor Marcos de Sá apontasse seu talento, que devia ser desenvolvido com um curso de teatro. Então, já em 1977, sua atuação na peça Simba, o Marujo, foi observada e aclamada por Zimbisk e Paulo José, que abriram as portas de Lauro para a teledramaturgia. Então, o novato da Zona Sul foi atuar no especial televisivo Ciranda Cirandinha. E essa primeira oportunidade foi certeira, porque bastou apenas ela para que Lauro deslanchasse nas telinhas. No ano seguinte, ele se destacou em Dança em 10 como Paulo Roberto, que era o par de Glória Pires. A novela que foi febre levou ele a ganhar o seu primeiro prêmio em tão pouco tempo de carreira. Com a premiação APCA de Melhor Ator, estava visível que Lauro estava destinado à grandeza. Na sequência, seu brilho foi em Marina e Baila Comigo, onde interpretou Caê Maia, que lançou uma tendência de penteados por todo o país. Não contente, sua jovialidade conquistou obras como Elas por Elas, Louco Amor, Corpo a Corpo, e por fim, uma volta à parceria com Glória Pires no Clássico das Seis, a novela Direito de Amar, onde foi Adriano Monserrat. Seu estouro na televisão o levou também ao cinema, pois logo em 1982, ele foi Ricardo em O Sonho Não Acabou, e posteriormente, Rodrigo em Bete Balança, tendo feito um par romântico com Débora Bloch na trilha sonora da banda Barão Vermelho, que era liderada por Cazuza. Essa união de Cazuza e Lauro criou um irônico e belo caso de fraternidade. Afinal, surgiram até boatos de que os dois seriam primos pela sua mesma faixa etária e suas grandes semelhanças físicas. Lauro nutria uma forte parceria com Glória Pires, que foi sua grande amiga. Mas não apenas Glória, como todos os atores que conheciam Lauro o adoravam, a ponto de merecidamente darem a ele a coroa de Galã das Seis. O horário das Seis era perfeito para Lauro, porque até hoje, as novelas características desse período são romances jovens e leves. Então, o jovem Corona, que exalava jovialidade e paixão, estava em sua zona de conforto quando atuava em novelas do tipo. Certamente Lauro atuou em grandes papéis. Qual deles você mais se lembra e qual a sua novela favorita do ator? Entre aqueles que admiravam fortemente o ator, podemos citar Miguel Falabella, É o que maravilha e até Suzana Vieira. Sua ascensão foi tanta que ele recebeu um episódio próprio na série Casa Especial, tendo sido o protagonista do capítulo O Sequestro de Lauro Corona. Com o desenvolvimento de sua carreira como ator, ele acabou aperfeiçoando outros talentos artísticos que também vieram a público. Mesmo como cantor, Lauro alcançou o sucesso com músicas como Não Vivo Sem o Meu Rock, O Céu Por Um Beijo e Tudo Pode Acontecer. Seu carisma dispensava comentários, porque foi chamado como apresentador do Globo de Ouro nos anos 80, o que comprovava sua versatilidade e conhecimento artístico suficiente para comentar uma premiação de gala da atuação. A trilha de sua vida corria perfeitamente bem, porque novelas e minisséries como Memórias de um Gigolo de 86 e Vida Nova de 88 jogaram a reputação de Lauro para o topo das paradas, a ponto de que na época, a sua popularidade veio a superar antigos galãs como Tarcísio Meira e Francisco Cuoco. E é bom enfatizar sua última novela, Vida Nova, que foi quando ele contracenou com Débora Evelyn, e esse certamente foi seu grande papel como ator. Já estou de malas prontas e com o coração partido por ter que deixar os amigos. A tu, quero dar-te um abraço de adeus. Ao público, Lauro era belo, frágil e estimado príncipe dos olhos azuis. O público o tratava como o verdadeiro namoradinho do Brasil, porque não apenas o coração da massa estava conquistado, mas também o entretenimento dos telespectadores da década de 80. Afinal, não se falava de novela sem mencionar Lauro Corona. Mas a chegada do fim dos anos 80 marcou o início do seu drama. Pela alta repressão e homofobia da época, Lauro mantinha sua homossexualidade com grande descrição. Mas era inevitável as invasões à sua privacidade. Em 1989, os boatos de que Lauro estava sofrendo de AIDS começaram a surgir. Então, restou a ele se afastar da novela Vida Nova por estar sentindo um esgotamento muito grande. Na época, ele começou o seu isolamento em Campos do Jordão e lá conseguiu recarregar suas energias. Mas, infelizmente, seu retiro pareceu não ter êxito. Dois meses depois, Lauro Corona regressou à mídia, mas visivelmente abatido pelo tempo e pela sua doença. Sua aparência estava mais magra pela perda de muitos quilos, com uma visível queda de cabelo e seu semblante estava adoecido pelos olhares de julgamento que ele sofria devido às suas condições. Ao retomar, Lauro preferiu voltar à casa dos pais, onde se afastou até dos seus amigos mais íntimos. O seu isolamento ocorreu pelo próprio estado de negação do ator, que, além de omitir que portava o vírus do HIV, negava e desmentia fortemente estar com aquela condição. Sua convicção era tamanha que ele tratava a doença através da homeopatia. Então, se viu isolado na casa de seus pais. Ele percebeu estar na reta final de sua trama. Pouco tempo depois, Lauro foi internado devido a complicações de sua saúde. Mas seus pais não permitiram que a Clínica São Vicente desse qualquer informação para a imprensa. Lamentavelmente, o sigilo não durou muito. Nove dias depois, a estrela de Lauro Corona se apagou na terra para se acender no céu. Ele faleceu em 20 de julho de 1989, aos 32 anos de idade, e foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Em documentações, as causas da morte de Lauro eram apontadas como infecção respiratória, septicemia, doenças oportunistas, insuficiência renal, hemorragia digestiva alta. Mas nunca AIDS, o que reforçou as medidas tomadas pelo ator, sua família e a Rede Globo, que, em comum acordo, assumiram a postura de rejeitarem a existência da doença. Ao lado de Cazuza, que faleceu um ano depois pela mesma causa, Lauro foi um dos primeiros famosos a terem partido devido complicações do vírus do HIV. Naquele mês, o Brasil sofreu. O rosto de Lauro estava na capa de revistas que eram molhadas pelas lágrimas dos fãs. A glorificação foi tamanha. Que o canal Viva o consagrou como um dos cinco maiores galãs da história da TV Globo. Ironicamente, ou não, sua despedida em Vida Nova foi basicamente o seu adeus aos fãs. Devido a sua ausência, a participação do personagem Manuel Vitor foi encurtada. Então, seu desfecho foi uma viagem para Israel. O desfecho dele foi em um carro preto em uma noite chuvosa, a ponto dos céus parecerem estar chorando por saberem que aquela seria a última atuação de Lauro Corona. O carro preto estava partindo para o seu destino ao som do poema Viajar, Perder Países, de Fernando Pessoa. Ir em frente, ir a seguir a ausência de ter um fim E da ânsia de eu conseguir Viajar assim a viagem Mas faço sem ter de meu Mais que o sonho da passagem E o resto É só terra É céu Realmente, Lauro partiu em viagem Uma viagem para sua paz, liberdade E, enfim, a sua autoaceitação Que foi conquistada em um lugar melhor Agora, parafraseando algumas das frases ditas em sua homenagem Abre aspas Laurinho deixou sua marca na história da TV Uma marca que nem o tempo será capaz de diluir Em homenagem a um dos nossos maiores atores Deixe seu like Se inscreva e comente a sua novela favorita do ator Sua participação no canal é muito valiosa E que Lauro Del Corona esteja desfrutando de seu legado em paz Até mais!